Fala, meu povo galerístico! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gori, ok? 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 Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso vídeo. Eu sou o Dr. Gori, estamos chegando para mais um vídeo. Coisado, esse vídeo é legal, hein? Esse vídeo é legal. Eu curto, mas é legal, ok? Então é o seguinte, nesse vídeo aqui, tá? Nesse vídeo, nós vamos sortear... Nesse vídeo não, nesse vídeo... Vou explicar, peraí. Vocês estão vendo isso daqui? Vocês sabem o que é isso daqui, né? Peraí, deixa eu ver aqui, como é que faz para mostrar. Vocês sabem o que é isso daqui? Isso daqui é um cartão da Play Store de... De... R$50, tá? Eu vou sortear esse cartão aqui no nosso canal através desse vídeo. Então é o seguinte, nesse vídeo, talvez você leva junto uma caneca de plástico. É de plástico, é de lousa também, não quer mais nada, né? Talvez, depende também, tem que passar de 50 visualizações... Bom, 50 não, 50 é pouco. Tem que passar de 70 visualizações para a pessoa que for sorteada nesse vídeo levar um cartão da Google Play e uma caneca de louça. De louça não? Aí eu vou ver, tá bem? Eu vou ver depois. Na hora você fica sabendo se é de louça e se é de plástico. Enfim, é o seguinte, você tem que comentar nesse vídeo... Hashtag cartão caneca. Cartão. Não pode pôr acento, tá? Se pôr acento, tá fora, hein? E se escrever outra coisa que não é o que eu tô falando aqui, também tá fora. Lê e regra, tem uma regra nesse. Esse tem uma regra, esse vai ter regra. Só vale um comentário, tá bom? É o seguinte, eu vou participar. Eu cheguei no vídeo, tô vendo esse vídeo aqui, eu escrevi lá. Ô, Gori, gostei do vídeo, quero concorrer à caneca. Hashtag cartão caneca. Acabou. Você não pode escrever mais nada no vídeo. Se tiver dois comentários seus no vídeo, você tá fora, ok? Tá? Então você escreve uma coisa só. Mas só que não vale escrever só hashtag cartão caneca. Você tem que escrever mais alguma outra coisa. Não pode escrever like, não pode escrever essas coisas, tá? Escreve um negócio legal aí. Tipo, pode todo mundo escrever. Ó, eu quero ganhar hashtag cartão caneca. Demorou. Então, hashtag cartão caneca. Cartão sem acento, hein? Se pôr acento, não tá fora. Então, você vai concorrer a esse cartão da Google Play, da Play Store. De, cadê aqui? De 50 reais. O patrocinador me deu. Mano, nunca vi um patrocinador que patrocina a gente e não quer aparecer no canal. Ah, caramba. Mas tudo bem. Ele me falou assim, ó, quer sortear alguma coisa lá no seu canal? Eu te ajudo, você, pra ver se você ganha mais algumas visualizações. Falei, ah, demorou. O que pode ser uma coisa legal? Uma coisa que todo mundo gosta? Pode ser um cartão da Google Play. Que aí o pessoal vai coisar no Android lá e vai pôr bastante aplicativo. Vai comprar as coisas no Free Fire e sei lá, nesses outros joguinhos aí. Beleza? Então, é o seguinte. Comenta nesse vídeo, hashtag cartão caneca, mais alguma outra coisa, cartão sem acento. E só vale um comentário por pessoa, ok? Então, esse sorteio aqui, até pra dar tempo do vídeo, coisar, todo mundo ver e saber do negócio, dia... Que dia? Peraí. Dia 30 de julho, tá? Pra dar tempo. Eu vou compartilhar esse vídeo, vou mostrar pra bastante gente. E se passar de 70 visualizações, a pessoa vai ganhar esse cartão, mais uma caneca de louça igual, quase igual aquela da Kiarinha. Eu vou mudar alguma coisinha no desenho. Agora, se você quiser uma igual a dela, tudo bem, ok? Então, a partir de agora, está valendo. Nesse vídeo, você vai comentar, hashtag cartão caneca, mais alguma coisa, um comentário por pessoa. E no dia 30 de julho, nós vamos sortear em uma live no canal do Gore, às 8 da noite, às 20 horas. Mas, tá? Nós vamos curtir o negócio e eu espero... Vamos ver se alguém... Vamos ver se esse vídeo chega pelo menos a 70 visualizações, né? 70... Ó, e outra, hein? Você tem que comentar e deixar seu like. Se não deixar o like, não vai dar certo. Eu tenho que ver aí. Se tiver, tipo, 50 comentários... 50? É, 50 comentários e 20 likes, eu não sei. Eu vou arriscar, eu não sei, hein? Mas tudo bem. Eu sei que você vai deixar seu like, eu sei que você vai comentar e sei que você vai compartilhar, apesar de você compartilhando, você vai estar concorrendo com outras pessoas. Mas, enfim, a sorte tem... Sorte tem quem acredita nela, que nem diz a música. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu... Coisa, sei que você vai comentar, porque você vai querer ganhar o cartão de 50. E é nóis! Até o próximo vídeo. Continuem no canal do Gore. Eu vou deixar um vídeo aí na tela final. Continua vendo, dá uma força pra nós. É nóis. Ah, caixão. Não vai por mais vídeo, mas depende. Quando nós tiver bastante visualização, aí que nós vamos por mais vídeo e tudo vídeo legal. Ok? 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 Legenda Adriana Zanotto